Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não estou convencido de que seja um acidente. Foda-se, Acla! Foda-se, Acla! Força aberta! Recarregando, me cura! Vem agora! Está na hora de pegar as armas, gente! Acontece! Vem agora! Vem agora! Foda-se, Acla, vai! Vem agora! Veja! A CIDADE NO BRASIL Eu tenho que achar mais opressão. Merda! Não deixa que te bloque. Não morde! Não morde! Não! 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 Oh, espalha! O que você viu lá embaixo? Ha! Eu vi o nosso futuro! Porta aberta! Acabou! É aqui que a gente separa quem luta de quem morre. Gostou disso? Gostou disso? Não! Recarregando! Cadê vocês, gente? A gente não tem que me esconde? Ah! Ah! Ninguém vai me ajudar! Por favor! Descarrar alguma ideia! Cô de manhã! Pelo salvo! Pelo salvo! Pelo salvo! Pelo salvo! Pelo salvo! Pelo salvo! munição acabando como se você não soubesse a energia parece ter carinho Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí